Olá pessoal, vamos falar de physis, é a palavra em grego para física, que estuda basicamente a matéria e a energia. Física, resumido, ela só estuda matéria e energia. Nós temos lá cinemática, ótica, termologia, hidrostática, hidrodinâmica, mas resuma em dois tópicos, matéria e energia. A matéria em latim mater, mãe, energia, enérvia, em grego. Bom, o objetivo da física é descrever as leis gerais da natureza, visando compreender melhor o mundo. Como compreender o mundo? A lei da gravidade explica por que os corpos caem, por exemplo. A velocidade é uma medida de grandeza que indica a variação do espaço e do tempo, sobre o tempo. Então, nós vamos entendendo o nosso mundo a partir dessas leis gerais da natureza que a física nos ajuda a entender, a compreender. E elas são muito baseadas em matemática. Olha aí. A física se apoia em matemática. Então, quem estuda física tem que ser bom em matemática. E quem estuda matemática usa a física para entender as aplicações de matemática. A função do primeiro grau é usada na cinemática. No segundo grau também, na cinemática, você tem várias aplicações das funções. E aqui eu trouxe, por exemplo, a lei de Newton, que fala sobre a força. A força é igual à massa vezes a aceleração. E essa seta em cada um desses componentes, dessas grandezas, indica a grandeza vetorial. E o que é um vetor? O vetor é um ente matemático que nos dá intensidade, o módulo, direção e sentido. Então, aí você percebe a relação entre matemática e física muito forte, porque as leis usam a matemática. E a matemática é bastante aplicada na física. E quem ensina a matemática dá muitos exemplos de situações em que ela é aplicada na física. Aqui, a segunda fórmula é do trabalho. O trabalho é a força vezes deslocamento. Lembrando que força é a grandeza vetorial, massa é a grandeza escalar. E aí você ganha as emendas de física 1, por exemplo. Não são todas iguais, mas ela tem medidas que aí entram as grandezas vetoriais, escalares, as unidades de medida, o sistema MKS, que está relacionado ao sistema internacional de medidas. Os erros que são comuns na física em relação à métrica, à medição. O erro é algo inerente a qualquer atividade experimental. Existe um grau de erro nas medidas. Vetores também, como eu falei, sendo que vetores aí, esse item inicial é um item básico para você entender os outros. Por exemplo, a cinemática já é física realmente. Porque ela estuda os movimentos, quinema em grego, sem se preocupar com sua origem. Não está preocupada com as forças. Sim com a velocidade, com a aceleração, com o deslocamento. Dinâmica, que essas duas a gente fala que estão relacionadas à mecânica, física, mecânica. A dinâmica, em grego, dinamaic, é força. Aí estuda o movimento, mas se preocupa com a origem, com a força que aplicaram. Trabalho e energia, olha aqui, energia é nérvia, em grego. Está relacionado ao trabalho. Então, é necessário que essas duas serem estudadas juntas. Lembrando que trabalho é força, vê deslocamento, sem considerar o ângulo da aplicação. Aqui eu estou resumindo a forma do trabalho. A energia, a gente tem, por exemplo, potencial, que faz um corpo cair o solo. Esse é o potencial gravitacional. Você percebe que há uma mudança, né? A energia sai, ela se transforma de potencial para cinética, por exemplo. Ela está relacionada ao nível, à altura que você está. De repente, ela começa a acelerar, aí há uma mudança de energia potencial para energia cinética. Por isso que tem que ter as leis da conservação. Porque a energia, ela está dentro do universo e ela se transforma. Então, fechando o nosso curso, ou a física 1, nós temos muitas vezes o estudo dos fluidos. Que aí, fluido é vazão. Então, pode ser de gases, líquidos. Então, ela tem duas áreas importantes. A estática, a hidrostática e a hidrodinâmica. Então, é isso aí, pessoal. Para aprender física, a física 1, a gente tem que compreender esses conceitos. Lembrando que a matemática, que é a minha área de formação, ela é a grande ferramenta para traduzir as leis gerais que a física nos apresenta. Tá ok? Um grande abraço. Bem, pessoal. Vamos aqui ver alguns materiais para física. Um, esse aqui é do autor Melchizedek Lourenço. Ele tem material aqui de 2012. Olha aqui as referências. E é um material bem adequado para nossos estudos de física 1. Então, ele traz aqui, no... Uma introdução bem legal. E aí, vamos para o sumário, né? Aí, as medidas, que é grandezas físicas, unidades e vetores. Um movimento linear em uma dimensão, né? Um movimento linear. Um movimento em duas e três dimensões. Aí, entra o vetor aceleração, por exemplo. A dinâmica da partícula, aí, entre as leis de Newton, conceito de peso e massa. Trabalho e energia, né? Energia cinética definida. A lei da conservação da energia mecânica. Aí, entre as forças gravitacional. A conservativa e a não-conservativa. A lei da conservação do movimento linear. Aí, entra a questão das colisões. E aí, vem esse material. Mas, ainda faltou fluidos, né? Aqui tem o material de fluidos que eu encontrei de exposição. Física geral. É um material bem legal. Do Lucas, negrão. E... Tá aqui as referências, tá bom? Mesma coisa. Cinemática, dinâmica. Aí, entra fluidos. Fluidos e termodinâmica, né? O princípio da eletricidade. Por aí vai. Esse princípio da eletricidade não é tão útil pra gente. Então, a gente vai ficar aqui, mais com esse material, na parte de... Fluidos e termodinâmica. Mais a parte de fluidos. E, pra fechar, o material que está disponível na internet, também muito bom, é o da UFMG. Fundamento da Física 1. Trago aqui a UFMG. O reitor, né? E aqui as nossas referências. Então, é um material muito completo. É... Tá à disposição. É um material construído para ensinar Física na modalidade EAD. Então, a gente tem que aproveitar também esse material, né? Ele fala da compreensão da natureza, que é o objetivo da Física, né? O movimento de uma dimensão. E aí ele vai para o movimento de duas ou três dimensões. As leis de Newton, que é a dinâmica. As aplicações das leis de Newton. Energia e trabalho, né? Com o conceito aí de trabalho e energia. Caminha para as energias potencial e conservação da energia. Sistema de partículas também. Ele entrega a questão de centros de massa. A parte de forças impulsivas e colisões. A gente não vai trabalhar tanto. Cinemática da rotação também. Não vamos trabalhar tanto. Mais um pouquinho. E a dinâmica da rotação. E vai caminhando aqui para as leis de conservação para sistemas de partículas. A questão do momentum angular. A questão da conservação. E o equilíbrio de corpos rígidos. Aí entra a questão de alavancas. A gravitação, mas aí não é no objetivo de Física 1. Mas é um material muito completo. E a gente deixa aí para o nosso estudo. Para complementar também o nosso estudo. Ok, pessoal. Muito obrigado. Sucesso. E vamos participar. Vamos fazer as tarefas. Vamos aprender bastante.